Chegou? Chegou! Quem lhe disse que tem dia, que tem hora pra sentar? Senta agora, senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Senta agora, senta agora Que é que é isso? Senta agora, senta agora Senta agora Você esperou por esse momento Você esperou por esse momento Já tá preparada pra aquecimento Já tá preparada pra aquecimento Tô chamando um solinho Desce um pouquinho, desce um pouquinho Senta agora, senta agora, senta agora Inconfundível Senta agora, senta agora Você pediu? Homem, senta agora Chama no swing Oi, senta agora Oi, senta agora